Música Decorre este fim de semana a segunda edição do torneio de vôleibol de Chaves. Música Mais de 65 mil pessoas passaram pela segunda edição da Festa dos Povos Mercado Romano. Bem-vindos ao Bloco Informativo da Sinal TV. Música Foi apresentada a segunda edição do torneio de vôleibol de Chaves, que decorre nos dias 29, 30 e 31 de agosto, no Pavilhão Municipal. O torneio de vôleibol de Chaves está de regresso ao Pavilhão Municipal, com a segunda edição nos dias 29, 30 e 31 de agosto. Apesar dos obstáculos e dificuldades, a organização conseguiu inscrever 10 equipas, à semelhança da primeira edição, que vão competir ao longo do fim de semana do torneio. Não atraímos o número de equipes que queríamos, nem pouco mais ou menos, mas tendo em conta os grandes obstáculos que tínhamos, que era fazer um torneio de vôleibol indoor em pleno agosto. Para as pessoas de Chaves isso é a coisa mais normal no mundo, porque durante o ano não competem. Para as pessoas que já o fazem durante o ano, verão é para vôleibol paraia, já para não falar da questão das férias. Ao contrário da edição anterior, a competição contará com quartos de final, uma motivação extra para as 10 equipas inscritas, divididas por dois grupos, para chegar ao jogo da final. Decidimos fazer assim porque achamos que dá outro alento às equipas, dá mais motivação para disputar em quartos de final, mais uma hipótese de disputar em uma fase final. Ao invés do que foi ano passado, eliminamos logo três equipas de cada grupo e passamos diretamente às meias finais. A arbitragem dos jogos vai estar a cargo da Associação de Vôleibol de Braga, que a organização convidou para garantir a qualidade e isenção do torneio. As novidades desta segunda edição são a zona de recreio, a pensar nos mais novos, e ainda a angariação de bens de primeira necessidade, a pensar nos mais desfavorecidos. Esta zona de recreio foi criada a pensar em que o tio ou o pai, a tia ou a mãe, a avó ou avô, não deixe de ir ao nosso torneio porque tem uma criança em casa que vai estar sempre a incomodar porque quer ir embora, quer ir para casa. Não, pode chegar ali perfeitamente, deixar a criança nesta zona de recreio, onde poderá praticar o vôleibol, futebol e outras atividades que teremos lá também, com uma pessoa responsável por eles, claro. Uma coisa bastante importante também que vamos ter à porta do nosso pavilhão são umas caixas para depósitos de bens de primeira necessidade, como higiene pessoal, alimentos, vestuário, que decidimos realizar com os nossos parceiros, que é a voz da juventude, sendo eles uma IPSS, faz todo o sentido que façamos estas parcerias e que é só ajudar quem mais precisa. Dar os parabéns à organização, pela iniciativa deles, pelo torneio do ano passado, por não se terem deixado ir abaixo e por continuarem, e espero que continuem por muito tempo. Da nossa parte, e como parceiros estratégicos, só tenho a dizer que vamos continuar a estar aqui, a apoiá-los e ajudá-los em tudo o que eles precisarem. Faz todo o sentido que façamos estas parcerias e que é só ajudar quem mais precisa, porque não custa nada, quando fomos às compras, gastar mais 2, 3, 5 euros no máximo, e deixarmos ali para as pessoas que mais precisam, porque temos de sair uns para os outros e há 100 pessoas a passar dificuldades. Depois do feedback positivo da primeira edição, a organização quer apostar cada vez mais forte no torneio e alargar a competição e o vôleibol à região. Para alguns, este torneio é o reviver de tempos em que a modalidade teve bastante expressão na cidade. Uma das coisas que eu gostei muito de ver este ano, e tenho a certeza de que vou continuar a ver este ano, é as pessoas muito motivadas para jogar. Isto porque, no fundo, estamos a falar de pessoas que jogaram vôleibol há coisa de 20 anos atrás, outras pessoas como eu, que também, enquanto jogador, que nunca teve a oportunidade de jogar vôleibol a sério, teve a oportunidade de o fazer no passado de Branco e terá a oportunidade de o fazer neste Branco. É um prazer ver este torneio com 10 equipas, porque a mim faz-me recordar, falaram em 30 anos, ou há 20 anos, eu deixei de jogar vôleibol federado há 34 anos. E, portanto, faz-me reviver a minha juventude com 18, 19 anos, e é um prazer porque o vôleibol sempre foi uma modalidade em Chaves, que teve muita tradição. Portanto, é promover o vôleibol de forma que mais pessoas comecem a praticar a modalidade na nossa cidade, e não só como um óbvio, mas também de forma federada. E estou convencido, com a vossa dinâmica e com o vosso querer, que chegaremos a esse ponto. E basta ver o torneio de vôleibol de praia para verem o sucesso que teve este torneio. E este evento, claramente, que ainda vai na segunda edição, mas podeis ter a certeza que vai crescer. O arranque da competição está previsto para às 22h20 de sexta-feira, de dia 29, no Pavilhão Municipal. Às 17h de domingo, 31, duas equipas vão estar à frente a frente para conquistar o título de campeã da segunda edição do torneio de vôleibol de Chaves. Chaves recuou ao tempo do imperador Tito Flávio Vespasiano. Durante os três dias de festa, passaram pela cidade flaviense mais de 65 mil visitantes. Chaves viajou no tempo e regressou à época do imperador romano Tito Flávio Vespasiano. Durante três dias, a Alameda do Tabulado foi invadida por legionários, gladiadores, senadores, músicos, bailarinos, que retrataram ao mais ínfimo pormenor a antiga Aqua Flávia. O cónsul do município, António Cabeleira, fez as honras da casa e, escoltado até ao local, deu o início à festa. Uma celebração ao ex-libris flaviense a ponte romana. Entendeu o município convidar os povos que participaram na construção da ponte para uma espécie de inauguração da ponte e festejar, porque, de facto, construímos qualquer coisa de extraordinário, que é esta magnífica ponte de Trajano. Convidei os chefes das dez tribos, nove, para ser mais preciso, na medida em que os aquafladienses são residentes locais, para festejarmos, e são três dias de festa, três dias de fantasia, três dias de alegria, três dias em que podemos também mostrar os nossos produtos gastronómicos, que são muito bons, os nossos vinhos, e com isso tudo conjugado, momentos de grande alegria e de diversão, que espero que os flavienses, os jacoba-flavienses, se sintam bem e felizes neste período e que este período lhes transmita alegria para o resto do ano. Nada foi deixado ao acaso ao longo do fim de semana, que transformou Chaves no centro do Império. O mercado romano da Alameda do Tabulado trouxe de volta o tempo das trocas comerciais e houve até quem apresentasse novos produtos. O vinho aquaflávia fez a sua estreia na Festa dos Povos, em homenagem à força romana. É um nome excelente, na minha opinião, que representa toda esta força romana, associada também à cidade de Chaves, e ao mesmo tempo representa também os melhores produtos detrás dos montes. Vale claramente a pena experimentar, muito sinceramente. São produtos extremamente cuidados na elaboração e penso que as pessoas que vão adorar. É um vinho que faz um tributo à aquaflávia, portanto é um vinho da região de Trás dos Montes, um vinho que remonta àquilo que é a tradição românica de consumo de vinho e que acredito que as pessoas vão adorar. Traduz mesmo a filosofia da romana, um produto que transmite força, energia e muito positivismo. O vinho aquaflávia e o mel, com ouro, centraram atenções nestes dias de festa, que juntou gente de todo o império. De ponte da barca vieram os crepes artesanais, que fizeram as delícias de aquaflavienses e dos povos visitantes. Nós achamos que são bons e assim é mais uma forma de dar a conhecer os nossos crepes. Existem vários ingredientes, temos compota de maçã e canela, chocolate, base, morango, frutos silvestres, temos salgados, são fora de comum, temos várias coisas. E é tudo feito também de uma forma bastante artesanal, diferente, é muito artesanal, é da idade da pedra, talvez. A festa dos povos fez-se de beberagens e de gastronomia, mas também de arte, de arte bem antiga. O alemão Dirck veio de longe para mostrar ao vivo o trabalho de um verdadeiro ferreiro e forjador. Eu demonstro aqui o trabalho do ferreiro, ou do forjador, como antigamente se trabalhava. Mesmo aquecer o ferro e ao forjar da forma, eu faço diferentes coisas, seja uns ganchinhos, tenho um isqueiro antigo, faço fíbulas, suportes para cornos, para bebê, várias coisas que pode vir aqui no stand, ao vivo. Algumas das peças que faço são mesmo as coisas que até arqueólogos escavam. O convite feito pelo cônsul da Aquaflávia foi aceito, pelos diferentes povos do Império, que seguiram até Chaves à segunda edição da Aquaflávia Festa dos Povos Mercado do Romano durante os dias 22, 23 e 24 de agosto. Cerca de mil figurantes e cem expositores estiveram envolvidos na festa que a autarquia pretende que seja um marco na valorização da matriz local, cultural e social da cidade e principalmente na afirmação da identidade da memória coletiva do povo flaviense. Com a ponte romana de fundo, Chaves recuou ao tempo que deixou uma das maiores e mais ricas heranças aos flavienses. A Alameda de São Roque foi palco do primeiro encontro de tuning, dois dias onde os carros foram o centro das atenções. Chaves recebeu pela primeira vez um evento de tuning organizado pela Bypower, juntamente com o grupo Chaves Radical. A Alameda de São Roque, na margem esquerda do rio Tâmega, foi o local escolhido para este evento, que contou com a participação de amantes de tuning vindos de vários pontos do país. As pessoas gostaram muito, temos aqui pessoas desde Coimbra, Figueira da Foz, Aixoeu, Abeiro, Braga, de muitos sítios. E as pessoas gostam porque é uma cidade bonita, esta zona tem muitos verdes, é uma zona agradável, tem estado bastante calor e está-se muito bem aqui nesta zona. O pessoal de Chaves é um pessoal divertido. Nós estamos em Chaves através de uma pessoa que vai aos meus eventos, que é muito conhecido, que é o Power Chapeiro, que é uma pessoa que nos incentivou a vir a Chaves e estamos em Chaves, com orgulho de fazermos aqui um evento. Este é o começo para mais anos, fazermos aqui coisas como fazemos noutros lados, como o Braga, que neste momento é o maior evento da tuning da Europa. E este será um evento para continuar. E agradecer a toda a gente de Chaves, à Câmara, principalmente ao grupo que nos ajudou, que é o Chaves Radical, que foi espetacular, as pessoas são incansáveis. E continuar a fazer a mesma parceria com eles para o ano, para fazermos uma coisa enorme mesmo. Dois dias repletos de muita adrenalina e animação, onde também houve tempo para a realização de várias provas de demonstração e aceleração. Tivemos drift, tivemos o show de bikes, que estão aí o campeão nacional e o vice-campeão nacional, tivemos striptease, tivemos o passeio noturno para a cidade, que foi encantador. Já lhe digo, eu já fiz vários passeios, já fizemos muitos eventos, mas este passeio foi especial porque foi feito com pessoas especiais, foi muito bom. Uma paixão que ainda é vista por muitos de forma discriminatória, mas a realização deste tipo de encontros é uma forma de demonstrar que gostos não se discutem, simplesmente têm que ser respeitados. Há muitas, há muitas, o maior preconceito é o nosso governo, que não nos dá os mesmos privilégios que têm os franceses ou os espanhóis, mesmo os nossos vizinhos aqui que têm tudo o que querem e têm os carros legalizados. Nós somos um país que é só aquilo que pessoas não dizem, mas eu digo, é o nosso país da corrupção, aqueles corruptos é que vivem bem em Portugal. Nós, coitados, temos que pagar para eles. A organização ficou satisfeita com a adesão ao primeiro encontro de tuning realizado na cidade flaviense e garantiu que é uma experiência para repetir. Vive Chaves é o nome da aplicação móvel lançada pelo município flaviense. Todos aqueles que queiram visitar Chaves têm acesso a toda a informação de forma rápida e prática através desta aplicação. Vive Chaves é o nome da aplicação que a Câmara Municipal lançou e que já está disponível. Um guia turístico móvel da cidade que qualquer utilizador poderá descarregar gratuitamente para o seu smartphone ou tablet. Em qualquer parte do mundo, alguém que pense, que queira ter a informação, pode nem sequer pensar em ver as Chaves e pode descarregar toda a informação para o seu computador pessoal ou para o seu telemóvel. Mas, fundamentalmente, é útil para quem quer visitar as Chaves. Esta plataforma é uma aplicação móvel feita a pensar em qualquer tipo de turista, seja português, seja estrangeiro, em que possa vir a Portugal, possa pesquisar no Google, possa procurar informação sobre as Chaves, possa de alguma forma aceder a conteúdos feitos e atualizados sobre a cidade de Chaves, sobre os seus eventos, sobre os seus restaurantes, os seus hotéis, etc. Estamos aqui a inovar, estamos a querer modernizar o Conselho e quem quer modernizar o Conselho e quem quer atrair turistas, esta é uma ferramenta fundamental. A iniciativa, financiada pelo ON2 e desenvolvida pela empresa Orbcom, é pioneira. A autarquia permitiu às unidades hoteleiras e restaurantes do Conselho Aderentes uma participação direta na aplicação. Hotéis, restaurantes e lojas comerciais terão acesso ao back-office da plataforma, onde poderão carregar informação detalhada sobre os seus serviços. É uma plataforma que, no fundo, traduz-se numa aplicação, para quem vê, mas por trás é uma aplicação feita em que os próprios interessados, os restaurantes, os hotéis, podem colocar conteúdos. Espero que a hoteleria e a restauração queira carregar no programa toda a informação, as emendas principais, os preços. Nós iremos carregar todo o património, a agenda de eventos, de forma a que se diga, neste momento, em relação com esta aplicação, Chaves, em termos de turismo, está no top, no top nacional com esta aplicação. As novas tecnologias chegam ao turismo e colocaram de lado o tradicional guia turístico. A pensar na modernização, a Câmara Municipal de Chaves lança mais uma inovação, no sentido de promover Chaves como um destino turístico. Cada vez mais as pessoas, quando vão a algum lado, seja a Lisboa, seja a Luandras, seja a Paris, seja a qualquer capital europeia, existem inúmeras aplicações que são guias, no fundo, em vez dos antigos guias clássicos que existiam e que toda a gente andava com eles. Hoje em dia as pessoas andam de smartphone, andam de telemóvel, andam a tirar fotografias de smartphone, andam a tirar fotografias de telemóvel. E a aplicação, no fundo, é entrar um bocadinho nesse mundo e é puxar Chaves um bocadinho para além das fronteiras, para que qualquer pessoa em qualquer lado do mundo que faça uma pesquisa pelo Norte de Portugal vê as Chaves. O que é que há Chaves? Pesquisa Google Chaves, aparece a aplicação, consegue ver os conteúdos em inglês e consegue, no fundo, ter informação atualizada. Queremos, como eu disse, quando apresentei o meu programa eleitoral enquanto candidato, fazer de Chaves um destino de turismo de excelência no Norte de Portugal, no Norte interior de Portugal. Esta é mais uma ferramenta para que isso aconteça. Onde fica Chaves? Como chegar a Chaves? O que visitar em Chaves? Onde dormir? Ou onde comer em Chaves? São algumas das perguntas que a aplicação Vivo Chaves poderá responder. Basta apenas ir à Apple Store ou à Google Play, descarregar gratuitamente, seguir as indicações e desfrutar da cidade flaviense. A empresa de Chaves, Fumeiro e Pastéis é a primeira empresa a nível nacional a ter pastel de chaves certificado. De Chaves, Fumeiro e Pastéis é a primeira empresa a nível nacional a ver o seu pastel de chaves certificado. Depois do longo processo de certificação do Ex Libris Gastronómico Flaviense, como produto de indicação geográfica protegida, iniciado pela Câmara Municipal de Chaves em 2006 e aprovado em 2012, os produtores poderão finalmente certificar o seu pastel de chaves. Helena Carvalho, proprietária da empresa de Chaves, não valoriza o facto de ter sido a primeira, mas sim a certificação do produto. Para mim é um grande orgulho ter neste momento o meu pastel certificado. Não, não o ser a primeira, o ter o meu pastel certificado. Porque quando eu cheguei ao mercado já havia muitos produtores e a concorrência é feroz. Portanto, em termos de preço, entrar no circuito é muito difícil. E achei sempre que a minha mais-valia e a minha diferença tinha que estar na certificação. O pastel da empresa de chaves, cuja certificação foi aprovada pela empresa Tradição e Qualidade de Mirandela, obedece a um caderno de especificações aprovado em 2012, onde está escrito todo o processo de confeção do produto em questão. Neste momento, Helena Carvalho é a única produtora a nível nacional que pode dizer que tem pastel de chaves. Fora podem produzí-lo, mas não lhe podem chamar pastel de chaves. E essa é a nossa grande mais-valia. Porque eu, quando ando fora da cidade a fazer contactos comerciais, eu já me deparei com pessoas, com possíveis clientes, que me dizem, eu tenho pastel de chaves. E eu pergunto, mas então quem é que lhe fornece, se me pode dizer? E eles me dizem, são empresas do Porto, dos lados de Viseu, de Lisboa e... Bem, é tudo menos pastel de chaves, nem pouco mais ou menos. Da experiência que tenho de produtos regionais, de ter a loja e do contacto em 8 anos com os clientes, um produto de qualidade, um produto certificado, seja IGP, seja DOP, seja o que for, está sempre vendido. Um produto de qualidade está sempre vendido. Com a constituição do agrupamento de produtores do pastel de chaves, a certificação está mais perto. Helena Carvalho foi a primeira, mas outros poderão vir a seguir. O processo de certificação permite valorizar, reconhecer e proteger o produto quanto à sua origem, natureza e qualidade, não permitindo imitações e a utilização indevida do nome pastel de chaves. Passamos agora aos destaques da Agenda Cultural. Sexta-feira, dia 29 de agosto, pelas 21h30, o Largo General Silveira recebe o concerto das bandas musicais de Rubordondo e Vila Verde da Reia. Sábado, dia 30 de agosto, às 10h, o Parque das Caldas recebe mais uma atividade da Iniciativa Santa Maria Maior em Movimento. Xiai Xicai é a aula desta semana. Domingo, dia 31 de agosto, joga-se às 17h, no Pavilhão Municipal de Chaves, a final da 2ª edição do torneio de vôleibol. Obrigada por nos ter acompanhado. Continue conosco aqui na Sinal TV. Transcrição e Legendas Pedro Negri